Esse se chama Porto Príncipe Aqui vem uma forma de resposta Olho pro céu Fico a pensar Será que Deus me esqueceu Aqui no mar É tanta dor Nunca me vi Porque assim Que foi que eu fiz Que alguém diz Meu companheiro Não está só Eu não sempre estar Junto de ti É que a vida Nem sempre entendida Quanto há tantos Uma única vez São muitas chegadas São muitas partidas Verdades Verdades Escondidas E não vejo Cantadas 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 Cantaremos A dor Acolhita e sofrida Mas o Pai oferece nova vida, outra luz O presente é a chance de mandar essa vida Sementes que um dia iremos colher Ah, é melhor viver um momento com amor Sabendo escolher Sementes de frutos que sua ação Só o Pai Só o Pai Só o Pai Só o Pai Só o Pai